Fala pessoal da Classe de Carros, tudo bem com vocês? Olha o carro que você entrou na venda agora e nossa lógica Este aqui é um Toyota Etios versão XLS Ano 2018 Este daqui é a versão Sedan Do veículo Toyota Lembrando que estamos localizados aqui em Campinas, no estado de São Paulo Na rua Carolina Florencio, número 410 O nosso telefone para você entrar em contato com a nossa equipe especialista em vendas É 19-3243-6665 E o nosso site onde você pode conferir mais fotos e informações E o preço é só acessar classificarros.com.br E este veículo aqui é de particulares Está entrando através do nosso sistema exclusivo e direct Que coloca você e o proprietário em negociação Fazendo assim uma compra mais clara e segura do seu próximo Sedan Bom, então vamos lá Veículo na cor preta Ele vem com motor 1.5 flex de 107 cv Rodas de liga leve aro 15 Na parte da frente também com farol de neblina Repetidores de seta no retrovisor Aqui na parte interna ele tem o acabamento todo em couro Olha só que legal É um carro muito confortável Tem bastante conforto Na lateral aqui também ele tem um acabamento melhor em tecido Mais macio Vidros janteiros e traseiros elétricos Sendo do motorista automático Bloqueadores de vidro Retrovisores elétricos E também os travamentos das portas Entrando dentro do Toyota Etios Ele vem com um volante multifuncional Câmbio automático de 4 velocidades E já já vou mostrar pra vocês o porta-malas Que é imenso É um dos maiores da categoria Se não o maior Não tem exato número O interessante Do painel do Toyota Etios É que ele fica no centro do veículo Então temos aqui o cockpit O volante E não tem nada em cima E sim ao meio Do veículo Temos todo O computador de bordo O carro está com 94 mil quilômetros Como você pode conferir ali Temos aqui embaixo os botões Que a gente consegue regular E controlar Tudo que aparece aqui pelo painel Tem informações de consumo Ele também vem com multimídia Com conexão bluetooth Temos os botões aqui Nas laterais Pra gente estar mexendo Tem entrada USB Entrada HDMI também Esse aqui é um multimídia Original da Toyota Temos aqui Desembaçador traseiro Fisca-alerta ficando ao meio Comandos do ar-condicionado Ele tem um acabamento parecido aqui Com fibra de carbono Porém Não sendo né Que fibra de carbono É mais utilizada Em carros esportivos Esse aqui É só um acabamento Pra deixar o carro mais bonito Na parte interna Temos aqui Tomada 12V Dois porta-copos Câmbio automático De quatro velocidades Freio de mão convencional Airbags frontais Freio ABS Ele também vem aqui Com porta-luvas Super espaçoso Ele é bastante profundo Para sol Com espelho Para o motorista E o passageiro Ele vem também Com encosto de braço Individual Para o motorista Com revestimento Em couro No volante Aqui ao lado esquerdo Temos comandos De som Ao lado direito Comandos Ali do computador De bordo E aqui embaixo Comandos Do piloto Automático O veículo O veículo também Vem com abertura Do porta-malas Internamente Ele já Semi Já faz uma Semi-abertura Para nós Já já Vou estar mostrando Para vocês O imenso espaço Que ele tem E aqui puxando A gente faz a abertura Do Capô do veículo Para a gente ter Visão Do motor Na parte traseira Ele vem com encosto De cabeça Nos três assentos Cinto de três pontas Também Nos três assentos Ao meio O túnel É praticamente plano Traz mais conforto Para os ocupantes E esses bancos aqui São muito confortáveis Ele tem um ótimo Estofamento Legal também São alças de segurança Para todos os ocupantes E agora chegou A parte mais esperada O porta-malas Antes Deixa eu pegar aqui A iluminação Para a gente conseguir Ter uma visão melhor Do porta-malas De quinhentos e sessenta e dois litros Isso mesmo É bastante espaço Ele tem bastante aproveitamento De espaço também Nas laterais Ele é todo bem forrado O mais doido ainda É que o banco traseiro É rebatível Então aumenta Muito mais ainda Esse espaço Do porta-malas O estepe Ficando ali No centro Fica até um pouco longe Para você conseguir pegar De tão grande Que é esse porta-malas Aqui Esse é um ótimo E um ponto Positivo Do Toyota Etios Ele também Vem com alguns detalhes Encromado Na tampa traseira Indicações Do modelo XLS E o motor 1.5 Então está aqui Toyota Etios Sedan Versão XLS Entra na venda Agora Em nossa loja Lembrando que Estamos localizados Aqui em Campinas No estado de São Paulo Na rua Carolina Florencio 410 O nosso telefone Para você entrar Em contato Com a nossa equipe Especialista em vendas É 193243-6665 E o nosso site Para você poder Confirir mais fotos E informações E o preço É só acessar Classificarros .com.br Então Esta é Classificarros Negociando veículos E fazendo amigos